Tá, gente, eu vou jogar Esse joguinho aqui chamado Plug and Play E depois eu vou jogar o Kids Tá, eu nunca joguei Nenhum, esse Plug and Play Falaram que esse Plug and Play aqui Vamos ver, ah, só vai Tá, é Plug and Play, então eu tenho que plugar É Plug and Play mesmo, velho Eles vão tocar a pontinha Eu deixo eles tocar a pontinha Não, não toca a pontinha, não Eu não tenho nada contra Toca a pontinha O que eu tô jogando, velho Tá Corre pro lado que tem a tomada Algum lado tem uma tomada O que eu tenho que fazer Ele foi embora Tchau Oh, ele voltou Ah, caiu Alô, eu tenho que fazer Respiração boca a boca Como é que eu faço a respiração Boca a boca se ele não tem boca, velho Ele tá dançando, velho Mano Mano Felbos, por que você mandou eu jogar isso, Felbos? Para de correr, mano Não Vai pro lado de lá agora Eu vou deixar ele embora Vai Vai Não, vai Eu vou deixar ele correndo pra sempre Não acaba Por que esse lado não acaba? O outro lado tinha uma parede Eu fui embora Pro outro lado agora, velho Voltou Ué Saiu outro Ah não Esse vai correr também Para de correr Volta pra tua portinha Cadê o corpo? Tá aqui Tá aqui Para, 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 para Para, para, para Ressuscita ele Agora você ressuscita Quem que puxou o cabo? Eu pensei que você jogou Ridículo Gente Ah, tá Ele acordou com a luz, mano Ah Caraca Ah, cutuca ele Cutuca ele Ué E se eu pular Ué E se eu mandar cutucar ele E se eu voltar Não, tá Eu cutuca ele aqui Vai Ah Tiro Ah Vou puxar Aí, ó Puxar vocês bem juntinho Tá Mas vocês estão Um ligado no outro? Ah Eu tô com medo Caraca Seu otário, velho Nossa É muito otário, mano Esse cara é muito cuzão Eu tenho certeza que ele corta Os outros no trânsito, velho Nossa Outro babaca, velho Mas ele mereceu Mas agora você é o babaca Então Não Gente, tá Não Tá errado Cutuca ele Pronto Quebrei o ciclo Ou não, né Ah 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 Onde é que eu enfio isso aqui, velho Ah Tá Vamos da esquerda Débora Lencar, obrigado Pelo Que? O que que ele fez? Eu não vi o que que ele fez, velho Obrigado pelas 50 estrelas Essa live tá uma fofura Com o Cap e o Felps Fofos demais Eu não sou fofo Tá Só o Felps O que que tem aqui? Não Não, 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 não 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 Ah não, ele tá cagando mesmo Não Não, não, não Não Ele tem cabeça de tomada Vai ser o que? Um T? Ah O cara cagou Cagou uma barra de ferro, velho Se eu enfiar de volta Ele tá cagando mais Duas barras de ferro Ah Ah, sim Faz sentido ele cagar isso Pra eu pensar Né Pera, você cagou os seus pino Ele tá dançando É sim, Felps Ah Não Enfio de volta Aqui fica meio estranho, né Ah Mano Oh, cacete O cara não Eu não sei o que fazer, velho Joga fora essa porra também, hein Seu otário Vai lá pegar Funcionou Vai pegar o outro lado Do outro lado Ué Tem um Tem um adaptador aqui agora, velho Acho que tá invertido Não Ah, era um botão Se eu botar no outro O que é que ele Não Ah Agora eu tenho dois botões Ah Cara, que jogo estranho, velho Olá 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 Ô, tchau Olá Olá Ah Eu te conheço? Você me conhece? Você me conhece? Eu acho que é menos Grosso Você me conhece? Eu conheço você Eu não conheço você Eu sei Ah, você sabe? Eu sei Eu sei Você não sabe Sim Não Sim Não Sim Sim Não 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 Ei Vamos comer um sushi Agora é outro Você me ama? Eu acho que você me ama? Você me ama? Eu não Eu não amo você o suficiente Para Eu também não me amo o suficiente Eu também não me amo o suficiente Você quer me abraçar? Ah, não tenho certeza Carlos Alberto Não tenho Eu acho que você me ama De onde que saiu isso agora Que eu te amo, velho A questão era o meu amor Não o seu Mas eu acho que eu te amo Você tem dois pinos tão grandes Eu não acho que eu amo você Filha da puta, velho Você tá brincando com as minhas emoções, cara Você tem certeza? Eu acho que você me ama Eu acho que você não me ama Me abraça, então Eu não tenho certeza Foi exatamente isso que eu falei, cara Você tá me ouvindo? Você ouve? Eu ouço Não parece Com certeza não Sim Ah, de novo, nisso Não Não Sim Não Sim Não Sim Não 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 Vou fazer mais três vezes Não Não Vai tomar no seu cu, então, sim Qual o sentido desse jogo? Eu vou conversar com ele de novo Você é o mesmo cara Ou você é o cara de antes Ou é outro cara Eu não sei mais Por que eu tô falando, velho E por que eu caguei meus pinos? Eu amo você Eu amo você Eu vou chegar na cara já Eu amo você Eu não acho que eu amo você Eu amo você Eu acho que você não me ama Eu sei que eu amo você Eu não tenho certeza Eu amo você Eu não Nossa Isso dói A única opção É doer mesmo Porque isso dói, cara Eu falei que eu amo você E você acha que eu não amo você? Machuca Eu estou indo embora Caralho, velho Que boi lixo, mano Que cara otário, velho Nossa Eu estou deprezaço Vou tentar outro Tá Ah, de novo vocês Vamos juntar vocês Isso aqui é alguma alusão A relacionamentos A amor Oh, que lindo Oh Ah não Esse cuzão de novo Sexo Não Não faz isso Não faz o que eu estou pensando Tá Beleza Não 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 Não, não Não, não Não, não 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 dá ré assim Não Não É dois pinos Não Putz Está Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Calma aí que um cabo é muito curto Outro é muito longo Ih, alguém ficou de fora Faltou pino Calma aí que tem pino pra todo mundo Pra você também Pino pra você Pino pra você Gente, tá faltando gente Que isso, velho, tem um ímã no cu da frente, velho Tá parecendo aquela manifestação lá Sabe, aquela obra lá, velho Jogar água quente pra desgrudar Real, né, velho, que nem cachorro Olha isso A gente tem que trocar os pares aqui Mas tá uma loucura isso aqui, né Tá um oba-oba Um fuzuê, opa Ah, não, agora eu vou deixar tocar pontinha Não vou deixar tocar pontinha agora Não Ah, não Pior que What? Ah Cadê a mão? Ah, gente, de novo Ah, vocês pararam, né Acho que eles que não saíram Ah, a mão Botar a mãozinha aqui Ligar o dedo na tomada Uhum Ah, ficou mole Ah, não Acabou? Era isso? Era isso o jogo mesmo? Ah, não, não era não Fim Acabou mesmo Tudo isso pra deixar o dedo ereto Faz sentido, velho Eu entendi a lógica do jogo Uma alusão ao amor, né Se você parar pra pensar É isso, né Você tenta se encaixar com as pessoas E no final das contas Tudo que você precisava Era de um dedo, velho Eu entendi a história do jogo Ok Tá, agora a gente vai pro próximo Né Que é o Kids Que é dos mesmos criadores Mas que não tem relação É isso, né É, o Kids eu imagino Que vai ser um negócio mais leve, né Ok, não é mais leve Eles acabaram de se matar Jogando no buraco Tá Eu achei que ia ser um negócio mais leve Porque tem Kids no nome Eu achei que ia ser um negócio pra criança, né As crianças estão tudo se matando, velho Não sei se estão se matando também, né Pra não estar morrendo Né Todo mundo entrou num buraco Talvez a moral aí Um caiu Tá Ou caiu outro aqui Calma, eu vou te salvar Calma, criança Calma, criança Não, eu vou salvar crianças Não Não, não Salva as crianças Não, não morre criança Não 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 Vocês são tão novos Tem muito Fortnite pela frente ainda Não Tem muito Free Fire Não 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 Eu não consigo salvar todos Não Não Eu não consigo salvar ninguém Não, cara Não Não Tá acontecendo, velho Tá estranho Ah, cai então, porra Tô tentando Ninguém me ajuda, velho Meu Deus do céu Ela não morreu, né Criança Ah, a criança tá viva Então tá tudo bem Pior que esse aí é muito bonito A arte é muito legal Mas é mesmo Ah, esse tá em português Olá Ou saudações Olá Olá Oi Ô, seu otário É, crianças Tá Ah 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 Por aqui Isso, joga ele do buraco Joga ele do buraco Pera aí Ele não tá aqui Não, não era pra você Ih Né Né Nesta maneira Nesta maneira Nesta maneira Tá Ah Mas por esse lado a gente cai no buraco O que que tem do outro lado? O que que tá acontecendo aqui, velho? Que Que isso? Eu tô no intestino grosso, velho Qual que é a moral disso aqui, velho? O buraco O que que é o Ah, tá nascendo É um fetinho É um fetinho Vai nascer Ou não Não vai Não, vem pra cá Isso é muito estranho, velho Um pouco perturbador até o direito Tá, deixa eu ver aqui Vai Cara, engolir uma criança Deve ser complicado, velho Porque uma criança é muito grande Ih, vai sair rasgando tudo Ah, o barulho Opa Oh, deu certo Deu certo Todo mundo acorda Não corre pro buraco de novo Criançada Criançada Não Ah, meu Deus Quem ficar ganha dois mil V-Bucks, hein Não fica não Não Ah, vocês voltaram pro buraco, velho Já sei Esse aqui é o óvulo E são espermatozoides É o que vem depois do plug and play Tem muita gente agora Todo mundo se joga Fala que é gostoso jogar o pessoal falando do buraco Esse aqui é diferente Não 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 é diferente Esse aqui é diferente Não Tá, não é Opa, ele concorda Não Ele concorda também Ele concorda Não Ele discorda Não 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 Mas e se eu falar Não 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 E se todo mundo apontar pro mesmo lugar Isso Vamos lá Longe do buraco, isso? Só falta você Pronto É outro buraco Que tem do outro lado Porque tem um buraco em cada lado Tá ligado Dessa vez Eles estão numa fila É, eu tenho que jogar vocês no buraco O que vocês fazem se eu não mexer? Vê se mexem aos pouquinhos Que jogo estranho, velho Tá, todo mundo nesse buraco da direita Vamos ver o que tem no buraco da direita Meu Deus do céu De onde é que vem essa raça, velho? Cara, na minha escola era mais ou menos assim na hora do recreio Desviar vocês Calma Sai 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 Ninguém mais cai no buraco Ninguém mais cai no buraco Ninguém mais cai no buraco Não, Juquinha Uh Só vi ele Onde é que vocês estão indo? Não Isso, vai Troca de lado Vai Troca Passa o pessoal pra cá Dá uma misturada aí nas turmas Isso Isso Tem um pessoal pra cá Um pessoal pra lá Na real vai todo mundo pro outro lado Não, pera Todo mundo pra lá vai voltar Não, não, não Volta pra cá Volta pra cá Vem pro lado de cá Porque senão vai todo mundo voltar pro buraco O buraco tá naquele lado lá Não é pra voltar pro buraco A moral é a gente ir pra longe do buraco Entendeu? Falta pouca gente Só isso aqui Mais alguém Não, boa Não, não, não Não, não Um pessoalzinho se jogou Mas tudo bem Só não segue eles Será que eu tenho que jogar todo mundo agora? Ah, vai ver Agora eu tenho que jogar todo mundo Tá, eu tenho que jogar todo mundo Ó pessoal Um pequeno desvio aqui Ele tá nadando, velho É isso mesmo, velho Isso aqui é um espermatozoide, mano Esse é o óvulo Vai Entrou Não era É o intestino, talvez Não sei Glup, 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 glup Vai Eu não tô entendendo nada, chat Mas tá tudo ótimo Tô tentando Ih, já apareceu outro rasgo aqui, velho Conectou, conectou Olha Ah, é o azão, azão Azinho, azinho, velho Nem é muita gente, na real Todo mundo junto Isso Caraca, velho Respeita a sua vez, hein Qual que é a preferencial Qual que é a preferencial aqui, velho Cadê a placa de pare, mano Pra gente saber aqui Qual que é a preferencial Acho que a preferencial é da esquerda aqui, né Porque é uma via maior A outra abriu agora Puta Tudo engarrafado, velho Vamos lá, pessoal Fila é foda Vamos lá Todo mundo descendo Uma hora vocês vão sair Eu tenho medo de quem vai... Ah, vai sair muita gente Nossa Tá saindo tudo Vai doer Hum Uh Meu Deus Quanto buraco tem? Cara, deu um cacho de criança aqui, velho Foi Acorda Eu não vou ter que achar ninguém não, né Nessa loucura toda aí, né Eu gostei de você Eu gostei de você Eles bateram palma Sim Nossa, velho Eu trabalho em grupo, velho Era bem assim, mano Todo mundo apontando o dedo pra mim Ó Não, você faz Sim Isso, é Não Vai ser ele mesmo no final das contas Ele vai fazer O que que ele vai fazer? Ele vai nadar Ele vai nadar É isso que ele vai fazer Qual que é a missão dele? Nenhum deles queriam fazer Ah, e se você nadar pra cima? Ah E se você nadar contra a corrente? Contra todos eles Ser o único, o diferente, sabe? Se libertar das amarras Da maioria, sabe? Se você encontra todos eles Hein? Onde é que você vai chegar? Contra essa multidão Hein? E aí? Vai chegar em algum lugar? Ou não? Vai, vai Só vai Você traça o seu próprio caminho, cara Isso Vai embora Ah, ele foi pra cima Ao invés de ir pra baixo Ah, não Não sei se afoga Ah, agora foi bom Sous-titrage ST' 501 Fiz antes dele De novo isso aqui Os caras tiveram que bater duas palmas Só você que canta bem Só você E agora gente Todo mundo descer Agora vai todo mundo descer Tá Opa O óvulo Ah não Foi mal gente Quase errei o buraquinho Fica tranquilo Acontece Todo mundo Agora De novo Puta Pior que é uma fila grande No intestino aqui Velho Ok Essa parte é bem estranhinha Quer dizer Esse jogo inteiro é estranho Mas essa parte aqui Do intestino E agora Qual caminho Velho Vamos seguir Na principal Aqui Você vai pra cá Você Vem pra cá Na real Vou separar Você vem pra cá E daí cada um vê Qual que é o melhor Entendeu Você vem pra cá Você vem pra cá Você vai reto Você vem pra cá Você vem pra cá Isso Você vai reto Você pode ir lá Separei eles Vamos ver Eita Tá vindo mais É mais um só Tá você vendo Esse aqui Vai dar uma rasgada Agora Muita gente saindo Não é só um Só vai ser um Tá Ô Ninguém toca nele Ele pode ser Infeccioso Calma Ele é o diferentão Né Mas tem um pessoal Seguindo ele Ou não Tão Seguindo ele Ah Ele corre Haha Vem então Seus otários Vem Vem Costa em mim Caraca velho Parece Eu na escola Tô até um pouco triste Agora Outro lado Então talvez Pra baixo O que eu tenho que fazer Mano Pra direita Pra baixo Então Pra Pra Ô Ô Ô Vem embora Ele foi embora Pro buraco Vai entrar Sozinho No buraco Pensou Eu vou jogar ele No buraco Então Não Ele vai Queira aqui De novo Ai Palminha De novo Velho Chat Ah Tinha mais Todo mundo Botendo palma No chat Vai Ah Ah Pra esquerda Pra direita Chegamos Do outro lado Agora Mas não tem nada Aqui Então vamos voltar Todo mundo vai concordar mesmo? Sim Sabia que ia ter um otário Tudo bem Daqui Não Tá Então É Eles falaram que é por ali Tá Eles viram pra que lado vai todo mundo Mas é muita gente hein Vai criança Vai lá Criançada Vai lá Eles conseguem Viu Nossa Mas é muita criança Oi Todo mundo pra lá Tchau O buraco de novo Vai todo mundo jogar no buraco de novo Mas a gente tá nesse ciclo De buraco O buraco tá chegando mais perto Ou é impressão minha Eu sinto como Se eu pudesse ver minha alma E ela tivesse olhando de volta pra mim E o que eu vejo Não é nada bonito É um buraco Um grande buraco Um grande vazio Um grande buraco Tiö Onde 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 Abertura Era um cu Essa é a história, é isso? Era, tá Entendi Todo mundo entra agora com tudo, vai Foi? Acabou? Acabou então É isso aí, né? Não sei, vai acontecer alguma coisa aqui? Ah, pera aí, apareceu um negócio pra apertar aqui Ah não, não era Deu? Obrigado por jogar isso De nada isso